Cedo ou tarde, isso ia acontecer Num mesmo rolê, eu e o meu ex e você Ele vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa de te apresentar Oh, esse aqui é o meu acerto Oh, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Eu acertei em que me ama direito Eu acertei em que me ama direito